Olá para você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação, um programa do grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Para você que me acompanha em todos os estados que compõem o Norte, no programa de hoje você vai acompanhar os detalhes de uma reportagem que a nossa equipe de investigação produziu sobre reformas que não foram feitas em escolas do município do Careiro da Várzea, no interior do Amazonas. Segundo denúncias feitas à produção do Norte Investigação, a Prefeitura do Careiro da Várzea investiu mais de 3 milhões de reais em contratos de reforma de escolas das zonas urbana e rural do município. Mas as obras não foram executadas. As informações completas sobre essa reportagem investigativa, você confere agora. Eu entro aqui com a sua autorização ou sem? O senhor não tem autorização? Nem o prefeito pode me impedir de entrar aqui? Não, não estou lhe impedindo. O senhor acabou de dizer que eu não precisei da sua autorização. Mas seria, o ideal seria o senhor ainda começar. Eu não precisei da sua autorização. Eu não preciso da sua autorização. Isso que eu quero que o senhor entenda. Essa é uma das escolas municipais do município do Careiro da Várzea, no interior do Amazonas. De acordo com denúncias apresentadas por parlamentares, grande parte das escolas estão sem reforma alguma há vários anos. E nessa escola localizada no centro do município, não é diferente. Por incrível que pareça, ela brilhava mais quando era palafita de madeira. E você observa, havia gosto, pintura todo ano. Era um mantimento tremendo. Mas depois que ela passou a ser de alvenaria, entra prefeito e sai prefeito e continua a mesma coisa. Durante a produção da reportagem, esse senhor se apresentou como gestor da unidade de ensino e tentou impedir a nossa equipe de filmar no local. O senhor vai falar com a gente? Não, nesse momento não. Apesar da falta de reforma, a empresa JL Galvão Gonçalves ganhou uma licitação no valor de mais de 2 milhões de reais para realizar serviços de engenharia para a reforma de escolas municipais do Careiro da Várzea. Nossa equipe visitou também outras escolas localizadas na zona rural do município. Mas a situação que encontramos não foi diferente. De acordo com moradores, essa é uma escola que corre risco iminente de cair a qualquer momento em decorrência do fenômeno que ocorre todos os anos na região amazônica, chamado Terras Caídas. Está horrível, a gente vê assim, pode ver como ela está aí, olha. Entra ano, sai ano e as nossas crianças não têm estudo adequado, né? Não é pelo professor, pelo local da escola, né? Que está... dá para ver de longe como ele está aí. É, toda mãe preocupa, né? Porque quando está secando que vai... tem mãe que diz que a escola vai cair, aí para a aula. Já era para vir para fazer aqui atrás, olha, a escola, o prefeito promete, promete, diz que vai mandar material, que vai trocar daí, nunca faz isso. Essa outra escola, também localizada na zona rural, não passou por reformas há vários anos. Para ter acesso à unidade de ensino, os alunos precisam subir nessa escada de madeira que corre o risco de cair a qualquer momento. Esse parlamentar afirma que grande parte das escolas estão nesta situação e várias denúncias já foram apresentadas sobre os casos. Apesar disso, a prefeitura do município do Careiro não adotou as medidas necessárias para solucionar o problema. É, essa aqui é mais uma das escolas do nosso município que se encontram em situações precárias. Essa aqui é a escola municipal Maria de Lourdes, que fica localizada aqui no Paraná Mirim, no Curari Grande. A gente já, de adentrar, a gente já percebe a ponte podre, o acesso para as crianças tem que vir pisando na lama, forte odor de merda de boncego quando a gente adrenta a sala de aula, forros caídos, quer dizer, uma situação precária. E isso aqui é muito mais sério, porque além de estar prejudicando a educação das crianças, está também prejudicando a saúde deles. No início deste ano, o Tribunal de Contas do Amazonas abriu a apuração contra uma licitação aberta pela prefeitura para a construção de uma ponte de madeira na comunidade São Lázaro, na zona rural do município. De acordo com o TCE, no contrato havia indícios de superfaturamento no valor da obra. Volta aqui para mim. Como vocês podem ver na reportagem, quem sofre com tudo isso são as crianças, que precisam estar em uma escola adequada e ter um ensino de qualidade. Eu quero dirigir a palavra ao prefeito do município do Careiro da Várzea, senhor Pedro Guedes. Senhor Pedro Guedes, reveja essa situação das reformas, que inclusive já é de conhecimento do Ministério Público do Amazonas e da Justiça Estadual. Espero que o prefeito Pedro Guedes, prefeito do município do Careiro da Várzea, veja essa situação das reformas, que inclusive já é de conhecimento do Ministério Público do Amazonas e da Justiça Estadual. As crianças que moram na cidade e nas comunidades próximas precisam de uma sala de aula digna, de uma merenda escolar de qualidade. A população que pede um ensino de qualidade, filhos de pessoas simples que moram nas comunidades rurais, que moram na própria sede do município, são pessoas que votaram no senhor, que elegeram um senhor como representante do município, administrador desse município. O que nós estamos pedindo aqui é o que a reportagem mostra, que está muito clara essa denúncia. Eu quero falar para você agora que o Norte Investigação, ele vai continuar acompanhando esse caso e outras licitações que ainda estão em andamento no município do Careiro da Várzea. Quero falar para você aí de Tocantins, de Palmas, Araguaína, Gurupi e outras cidades, que hoje nós estamos falando sobre obras não realizadas em escolas do município do Careiro da Várzea, que fica no Amazonas. Segundo informações, os contratos existem, o dinheiro foi repassado, mas as reformas não foram realizadas. Sempre nos acompanhe pelo portal norte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Lembrando que você também pode enviar a sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso WhatsApp, ddd9299297-2401. Antes de voltar para a segunda parte da reportagem investigativa sobre reformas não realizadas nas escolas do Careiro da Várzea, no interior do Amazonas, vamos mostrar os principais fatos ocorridos na região norte e no Distrito Federal durante a semana. Um homem identificado por Jarderson caiu de uma caixa d'água com aproximadamente 15 metros de altura. Conforme informações de familiares, Jarderson estava fazendo uso de entorpecentes há quatro dias e subiu na caixa d'água ameaçando se jogar. A situação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar que foram acionadas para o local. Ao chegarem, os militares iniciaram uma negociação com Jarderson, no entanto, ele não estava obedecendo aos comandos da guarnição. Durante a tentativa de diálogo, Jarderson se movimentou na parte superior da caixa d'água e, infelizmente, acabou perdendo o equilíbrio, resultando em uma queda de aproximadamente 15 metros de altura. Com o impacto da queda, o homem sofreu fratura no femo. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital do Juruá. Apesar da gravidade do ocorrido, o homem permaneceu consciente e escapou com vida. Agora vamos saber o que é notícia no estado de Roraima. Aqui em Roraima, a Polícia Federal deflagrou a Operação Eldorado com o objetivo de identificar suspeitos de liderar um esquema de contrabando e venda de ouro extraído de garimpeiros no território indígena Yanomami. Esse grupo teria movimentado quase 6 bilhões de reais. Segundo as investigações, o esquema começa com o contrabando de ouro da Venezuela, em seguida, a entrada clandestina no Brasil seria uma forma de pagamento para exportação de produtos alimentícios de Roraima e também do Amazonas. Tayla Moraes, de Boa Vista, Roraima. Agora vamos para o Tocantins. O pastor Osório José Lopes Júnior, de 43 anos, era procurado pela polícia do Brasil inteiro por estar envolvido em um esquema criminoso milionário que teria enganado mais de 50 mil pessoas e obtido um lucro de mais de 150 milhões de reais. Nesta quinta-feira, Osório foi capturado em um rancho na região do município de Sucupira, localizado na região sul do estado. A Polícia Civil apurou que o pastor prometia lucro rápido aos fiéis. Por exemplo, com um depósito de apenas 25 reais, as pessoas iriam receber um octilhão, ou seja, uma quantia astronômica de lucro. A organização a qual Osório liderava era composta por 200 integrantes, incluindo dezenas de lideranças evangélicas que abordavam as vítimas pelas redes sociais e as convenciam a investir suas economias em falsas operações financeiras. O pastor não resistiu à prisão e depois do depoimento foi encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Gurupi, onde ficará à disposição da Justiça. Eu sou Andressa Santos, do Tocantins, e agora a gente vai à Brasília com Isaías Godinho. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, votou pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. O julgamento foi suspenso pelo ministro Luiz Barroso, que pediu destaque para que o assunto fosse discutido presencialmente no Supremo Tribunal Federal. Esse caso ocorre no Supremo desde 2017, depois que o PSOL solicitou ao Supremo a readequação do Código Penal, que prevê até prisão para quem aborta até o terceiro mês de gestação. No entanto, os ministros devem discutir esse assunto até a próxima quinta-feira. De Brasília para o Norte em investigação, Isaías Godinho. Você aí de Rio Branco, no Acre, nas cidades de Senador Guilmar, Bujari e cidades adjacentes, no programa de hoje estamos falando sobre escolas do município do Careiro da Várzea que deveriam ter passado por reformas. Segundo o orçamento de 2023, o município destinou mais de 30 milhões de reais para a educação. Somente para as reformas dos centros de ensino na cidade foram destinados mais de 3 milhões de reais. Nossa equipe foi a campo apurar todas as informações e os detalhes da segunda parte da reportagem investigativa você acompanha agora. O orçamento da Prefeitura do Careiro da Várzea para o ano de 2023 foi de 78 milhões de reais. Somente para a área da educação foram disponibilizados mais de 31 milhões de reais. Procuramos o prefeito do município, Pedro Guedes, na sede da Prefeitura do Careiro, mas fomos informados que ele não se encontrava na cidade naquele dia. Não, 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 não. Também tentamos encontrar o prefeito, em sua residência localizada em Manaus. Porém, ele não foi encontrado mais uma vez. Oi, bom dia, tudo bom? Aqui é a casa do prefeito Pedro Duarte? Isso. Ele está em casa? Está não? Oi? Está pro Careiro. Ele está pro Careiro? Sabe dizer mais ou menos quando ele vai estar por aqui? Após ter conhecimento da matéria investigativa sobre as obras nas escolas do Careiro da Vázia, o prefeito Pedro Guedes enviou uma representante da prefeitura à sede da TV Norte para falar sobre o assunto com a equipe do Norte Investigação. Em entrevista, a representante afirmou que as escolas que aparecem na reportagem não estavam no pacote de obras do contrato. A gente preza muito pela transparência, né? Tanto que os nossos editais são todos publicados no portal dos municípios, a gente publica todos. Esse objeto foi genérico porque dentro do escopo do projeto você vai ter o detalhamento do nome de todas as escolas que entraram. Se porventura ainda tem escola para reformar, essas escolas não estavam dentro desse processo licitatório. São escolas que estão em planejamento e vão ser executadas porque isso é uma prioridade da gestão. Inclusive, essas obras já passaram por auditoria no Tribunal de Contas no ano de 2022. As prestações de contas foram aprovadas. A empresa cumpriu o seu contrato direitinho com todas as cláusulas contratuais. E, assim, a gente tem um cronograma para cumprir. Esse contrato, o qual se refere à denúncia, ele foi cumprido 100% e foi fiscalizado pelo município e pelo Tribunal de Contas, inclusive. Nossa equipe conseguiu falar com João Lúcio Galvão, dono da empresa JL Galvão. Ele confirmou que as obras foram finalizadas. Por mensagem de texto, João Lúcio afirmou que enviaria todos os documentos para a nossa equipe. O que não aconteceu. Nesse telefone eu consigo falar com a empresa JL Galvão? Sim. Você é secretário, algum representante? Representante. Nós recebemos um contrato firmado entre o município do Careiro da Vázia e a empresa JL Galvão em relação à reforma de escolas. Você sabe dizer se essa reforma foi feita, ela foi concluída, se todo o serviço foi atendido? Se você for me informar a escola que foi executada pela JL, eu te informo que as escolas que a JL pegou, ela executou, finalizou todas. Esse especialista em direito administrativo explica que a empresa que venceu a licitação pode ser multada e impossibilitada de novas contratações em caso de não cumprimento de suas obrigações. Se a empresa contratada, que tem a obrigação, inclusive, de colocar uma placa estabelecendo a origem dos recursos, o número do processo de licitação, o número do contrato administrativo, os responsáveis técnicos e principalmente o prazo de execução, não obedece àquele prazo, a partir desse momento ela está sujeita a sanções. Na infração administrativa, para aplicação de punições, sejam elas mediante multa ou mediante a impossibilidade de assinar novos contratos. A denúncia é muito clara. As imagens mostram escolas totalmente abandonadas. A nossa equipe encontrou desde fezes de morcegos, fezes de cães, gatos, ao acesso às escolas totalmente abandonados. Pontes que deveriam dar segurança aos alunos que chegam aí na unidade de ensino, terminam sendo uma grande armadilha. Eu quero falar para a Câmara Municipal do Careiro da Várzea, que precisa fiscalizar esse tipo de obra. Senhores vereadores, vocês foram eleitos, não custo nada lembrá-los, exclusivamente para fazer isso. Prefeito, o portal da transparência precisa funcionar. Inclusive, já houve uma recomendação do Tribunal de Contas para que o senhor faça imediatamente isso. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Para você enviar sua sugestão de reportagem investigativa, anote o nosso WhatsApp, DDD92, número 99297-2401. Para você de todo o Brasil, nosso muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça, o Norte Investigação está de olho.